melhores circos da core no bgr2 se inscreve já deixa o like tamo junto você bem tempo aí dá pra cercar já era pai tá ligado inscreve aí por quase mil não sei se pegou mil ainda né mas deve ter pegado vocês são brabo aí tamo junto não sai mais não e aí calma aí tio calma aí mano anda logo os dois na parede aí já era